Fala galera do canal, beleza? Tô aqui num ponto alto aqui do meu bairro, Pedra do Salão aqui em Pedra de Guaratiba. Não sei se lá atrás dá pra ver os barquinhos, né? Mas falar pra vocês aí sobre uma novidade que vocês já devem ter visto aí no título, né? Que é a mudança do nome do nosso canal. Vou explicar pra vocês. Vem comigo! Então galera, aproveitando esse visual bonito aqui do bairro, né? Onde a gente mora, esse marzão aí, de Almirã, esse mar liso. Essa paisagem aqui tudo remete ao mar, né? E pra dar uma satisfação pra vocês, explicar o porquê da terceira vez, né? A mudança do nome do canal. É o canal que eu dediquei primeiramente em memória do meu pai, que foi o idealizador do canal. Ele que queria que eu criasse o canal no YouTube, registrar nossas travessias, falar sobre mecânica de copa, náutica. Mais tarde, né? Meu tio, que sempre esteve junto comigo, era o fã número um do canal, me dando ideias, sugestão, vibrando, canal crescendo. Meu tio veio a falecer, então eu coloquei em memória desses dois, que são grandes referenciais, né? Pra minha vida e pra essa paixão da família, que é navegar, tanto meu pai quanto meu tio. Tô mudando o nome do canal pra navegar, é preciso. Justamente por causa de uma filosofia de vida que eles me ensinavam. Meu pai usava muito essa frase, não só pro mar. Questão da vida, dificuldades. Meu pai falava, meu filho, navegar é preciso. E meu tio, ultimamente, né? Os últimos momentos de vida, ele sempre tava comigo e me dando muitas lições de vida muito importantes, que eu vou guardar no meu coração pro resto da minha vida. E os dois tentavam sempre me levar muito ao otimismo. E essa frase ficava marcada. Então, navegar é preciso. Pra gente que ama o mar, que ama navegar, é uma filosofia de tanto, né? Em meio às adversidades, às dificuldades, aos desafios. E pra nossa vida, essa vida moderna, esse nosso cotidiano maluco de hoje em dia, eu acho que essa frase casa muito bem. O canal vai continuar a mesma coisa. Eu vou fazer vídeos falando sobre motor, sobre dicas, que talvez sejam muito importantes ou não. Curiosidade. Vocês sabem que eu sou professor, com certeza, geografia, história, natureza. Ainda tem muito vídeo bacana pra fazer pra vocês aí. Mas eu quero deixar claro que a questão do canal não é luto. pra quem achava que era isso, nunca foi luto. Era só uma dedicatória pra eles. Mas tá lá no canal. Quem entrar lá vai ver, né? Sobre o canal. Náutia, natureza, geografia, história. Pra quem é apaixonado por navegar. E em memória, o meu pai, que é o Paulo Roberto de Neves, e o meu tio, o Carlos Alberto de Neves. Podem ser a mesma coisa. Mas eu não quero que as pessoas que não sabem da história do canal achem que é só luto, só tristeza. Não, pelo contrário. Tem uma gratidão muito grande por aqueles dois. E não vou esquecer nunca. E muito do que eu aprendi, né? Apesar de eu achar que ainda tem que aprender muito, mas muito do que eu aprendi, eu aprendi com eles. Me ensinaram muita coisa. E aí eu gosto sempre de poder estar repassando, estar divulgando, compartilhando com vocês. Então quem puder aí, galera, se inscrever, tá acompanhando, acompanha os vídeos antigos do canal. E é uma nova fase. Bora que navegar é preciso. Valeu!